O Abner fez esboa sete reis. A única forma de fazer você rei de uma vez por todas é matando o Abner. Enquanto eles estiverem vivos, você não vai ser rei de Israel. Será que vocês não veem que estamos rodeados por inimigos por todos os lados? Eu não posso me aliar, Davi e trair esboçete. Ele é o herdeiro natural ao trono. Eu sou um rei que não tem o apoio de toda a nação ainda. Eu preciso fortalecer o meu reinado. Você tem o apoio de Deus. Ele ter te escolhido e te aprovado não é suficiente? Desiste do Davi e volta com Ria. Até quando você vai me fazer de bobo? Fica aí!